Preparam os corações aí, família, que essa turminha vai arrasar, hein? Nós pedimos para os pais, por favor, não ultrapassem essa vinha preta e quem está aqui na frente não vive a minha peste, é com uma boa a criança que todos os pais estão atrás daquele que vão visualizar o meu tempo O rapaz vai ser, vai ser bom, vai ser bom Gabriel, Gabriel, se pica a mão Maricel, deixa eu te dar um bom 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 Maricel, pede licença abaixa aí Maricel, pede licença Maricel 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 Vai, galerinha dançando! Eu me revesso, Nessu! 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 Eu me revesso, Nessu!